Depois da curva da estrela, tenho um pé de ar assado. Sinto vir água nos olhos, toda vez que passo largo. Sinto o coração fechado, cercado de soledão. Peço que daí ser doce, a fruta do coração. Vou contar para o seu pai, que você não mora. Vou contar para a sua mãe, que você me ignora. Vou quitar a minha boca, no vermelho da mora. A casa onde você mora. A casa onde você mora. Vou contar para o seu pai, que você não mora. Vou contar para o seu pai, que você me ignora. Vou contar para a sua mãe, que você me ignora. Que nasce lá no quintal, na casa onde você mora. Depois da curva da estrela, tenho um pé de ar assado. Eu quero apresentar para o seu pai, que você me ignora. Eu quero apresentar também para vocês, do contrabaixo, um grande querido amigo Márcio Gonçalves. E queria também apresentar a minha equipe, que é o Daniel, o nosso Gold, o rapaz que sem ele a gente fica aqui perdidão, na iluminação Luciano Costa, Beco, e na sonorização o Sandro Takahashi, companheiros de longa data, 10 anos já trabalhando juntos.